Gente, chegou hoje o dia da pesagem. Na verdade, eu antecipei em uma camisa o dia da pesagem. Se vocês terem bem lembrado, eu me pesei na primeira pesagem, deu 119 quilos. E agora que eu antecipei em uma camisa, vamos ver, eu iria utilizar ela mais tarde, mas eu antecipei em uma camisa. Então vamos ver o quanto eu emagreci ou se eu emagreci nessa minha dieta que eu estou fazendo, que é rigorosíssima. A minha dieta é o seguinte, a minha dieta eu só como duas vezes por dia, meio dia o almoço, seis horas a janta. E se eu sentir fome, eu como um achocolatado. Essa é a minha dieta, é rigorosíssima. Eu sei que ela não é recomendada por nutricionistas, mas é com esse rigor que eu estou fazendo a minha dieta. Bom, agora que eu antecipei uma camisa, não tem problema. Vamos ver o quanto eu estou pesando. Vamos lá? 109.3 109.3 é o tanto que eu estou pesando. Conforme vocês viram aí, estou pesando 109.3, emagreci 10 quilos. Muito bom olhar sempre pra cá. Demorou esse tempo todo, porque em outubro do ano passado, eu passei 20 dias sem gravar vídeos. Aí, o que é que me aconteceu? Eu não utilizei nenhum tipo de camisa de gravar. Em novembro, um dia sem gravar. Aí, no total, 21 dias. Aí, demorou muito tempo pra me voltar a usar a camisa vermelha. Bom, mas o que interessa é ter emagrecido 10 quilos e está sendo sucesso a minha dieta. Obrigado por assistir. Espero que eu te deixe um comentário, like e sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.